Desde que eu comecei a jogar City Skyline 2, eu percebi que eles melhoraram bastante o trânsito do jogo. Realmente melhorou muito, tá? Mas eu fiquei pensando assim, e se a gente fizer uma cidade com apenas uma rua? Será que é possível? Será que o trânsito vai acontecer? Eu acho que vai, mas vamos testar. A gente vai pegar aqui, a gente vai deletar essas ruas aqui. E basicamente, tá vendo aqui ó, essa rua aqui ó, Rua Poplar. A gente vai mudar isso aqui pra Única. Única Rua. Ah, Única. Pronto. Única Rua. E essa vai ser a rua que vai mandar em toda a nossa cidade. Ela que vai mandar tudo. E a gente pode até já começar com ela dupla, porque eu acho que vai dar ruim, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Não dá pra ficar fazendo grid, não vai ficar fazendo nada. Ai, que bonitinho. Não. Essa rua vai ser a única rua da nossa cidade inteira. E eu quero ver o que vai acontecer, porque vai acontecer alguma coisa. Isso eu tenho certeza. Então, pra começar, a gente já vai vir pra cá ó. Eu vou sempre andar a 120, pra gente tentar fazer o máximo, usar o máximo de espaço possível. Quando eu ando assim ó, pro ladinho né? 120. Só que só, olha o que eu vou fazer ó. Eu vou pra lá, tipo fazer uma minhoca. A gente vai fazer umas minhocas assim ó, 120, vem pra cá. E a gente vai fazendo assim ó, 120, vai pra lá. E aqui ferrou, porque não vai ter, não tem pra onde ir. Eu vou ter que fazer uma ponte. A gente vai ter que vir pra cá ó, pra continuar a cidade. Entenderam? E aí a gente vai fazer desse jeito. E aí eu quero ver o que vai acontecer. A gente vai começar a colocar um monte de zoneamento residencial. Primeiro eu quero ver onde é que tá, pra onde vai o vento. Porque a gente vai ter que colocar a indústria. Então a indústria tem que sempre ficar do lado esquerdo. Então a gente vai colocar, eu quero colocar mais rua. Eu acho que eu tinha que ter vindo primeiro pro lado esquerdo aqui. Vai dar ruim assim, se eu fizer desse jeito. Pera aí, vou refazer aqui, pera aí. Pronto, pronto. Refiz aqui. Então a rua vem pra esse lado, anda pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E aí vem pra cá. E agora a gente vai fazer uma minhoca pra cá. Na verdade eu vou descer direto por aqui, pra gente continuar fazendo isso aqui ó. Eu quero tentar fazer o melhor possível pra ir pra esse lado aqui. Pra deixar o mais reto, com o melhor aproveitamento do grid. Nesse início aqui principalmente né. Pra gente fazer assim ó. Deixar 90 graus, 120, vai pra lá, vem pra cá. E aí a cidade basicamente acabou o espaço já. Cidade acabou o espaço, a gente vai ter que se virar aqui. Com o que tem, pera aí que a gente dividiu aqui. Eu preciso conectar uma com a outra aqui. E aí continua sendo a única rua. É isso. É isso que a gente quer. Olha aí ó, quando eu seleciono, seleciona tudo. E aí desse lado aqui, meu Deus. Pera aí que a câmera ficou doida. Desse lado esquerdo aqui vai ser a parte industrial. Então a gente meio que vai fazer assim ó. Eu venho aqui ó, e faço assim ó. Esse lado aqui vai ser a parte industrial. Beleza? Aí esse meio aqui ó, essa miolo aqui ó, vai ser a parte comercial. E o restante vai ser a parte residencial. Pronto. Aí ó, que beleza. Tá bem divididinha. Ah, eu preciso colocar energia, água, esse tipo de coisa. Eu não coloquei nada ainda. Nós vamos comprar de fora? Eu acho que é uma boa a gente comprar de fora nesse começo hein. Será que tem um lugar pra comprar de fora? A energia chega por aqui. Então vamos colocar aqui. A gente conecta essa parte aqui. Pronto, tem energia em tudo. Aí a água a gente vai ter que fazer pegando do rio. Provavelmente, bom, a água desce daqui né. Então aqui vai ficar o cocô e aqui vai ficar... Não, não, não. Cocô tá errado. Cocô tá errado. Vai dar ruim se a gente fizer ao contrário. Não vamos tomar cocô. Não comam cocô na casa de vocês. Não é bom pra saúde, tá? Não vale a pena. A gente faz assim. Opa, já viramos aqui uma vilareja de minuto. E a gente vai conectar isso aqui numa rua. Porque a gente precisa... Deixa eu... Ai, ferrou. Eu vou ter que ter outra rua. Ah não! Pera aí, pera aí, pera aí. A gente vai ter que pensar em outra forma. Onde é que tem pra pegar água? Eu preciso pegar água em algum lugar. Ah, estação de bombeamento. Ah, perfeito. Tem uma aqui ó. Vai colocar aqui ó, pra bombear água. Bombear água aqui pra mim ó. Pronto. Pum, pronto. Bombeamento de água aqui, certo? Qualquer coisa a gente pega depois, mais pra frente. Pronto. Tem água em tudo? Tem. A gente só precisa conectar agora o cocô mesmo. O cocô tem que pegar de outro lugar. A gente tem que jogar no rio. Não dá pra fazer outra coisa. Vem aqui, joga ali. Pronto. Vamos ver se o cocô vai sair daqui. Olha aí o cocôzinho saindo. Chocolate delicioso ali. Hum, direto da fábrica de chocolate. Beleza? Vamos deixar essa cidade crescer agora. Vai meu filho, cresça a cidade. Bora. Tá precisando um pouco de... É, um outro tipo de moradia. Eu vou colocar aqui então ó. Ó que beleza ó. Coloca tudo aqui ó. Nessa parte. É a parte média. E assim, olha que legal. As pessoas chegam na cidade. Pera aí. Caraca mano. Tá, esse jogo. Tá, tá, tá complicado jogar esse jogo. Vou falar a real pra vocês, viu? É, as pessoas elas vão chegar aqui na cidade e elas vão andar por essa rua. Elas vão ter que passar por todo o setor industrial. E depois de algumas horas elas chegam na casa delas, né? E aí se elas quiserem ir trabalhar, elas tem que fazer tudo isso. Se ela quiser viajar pra outra cidade, ela vai ter que fazer a mesma coisa. E assim, elas estão com sorte, né? Porque eu fiquei pensando que a gente podia fazer assim ó. Começar a comprar nessa linha, por exemplo. Até aqui. Depois começar a andar pra lá. E a gente vai vendo o que que vai fazer. Porque eu não quero pegar as autoestradas. Eu quero continuar a cidade com a mesma quantidade de rua. Vai ser uma rua só. Não teremos outras. Não tem jeito. Olha aí ó. A cidade tá sendo feita. Tá funcionando até. Tá funcionando. Só que assim, o caminhão de mudança, quando chega aqui ó, já tem que abastecer. Vai ter que parar em algum lugar pra abastecer. Porque até chegar desse lado aqui, meu, já era. Não tem demanda nenhuma aqui. A gente tá perdendo dinheiro? Não, estamos perdendo quase nada. Eu preciso colocar medicamento. Hum, aí ferrou, hein? Novo edifício disponível. Mansão do músico pop. Beleza. Vamos colocar aqui uma parte... Logo na entrada da cidade. Na entrada vai ter uma... Nossa, olha isso. Ok, vou ter que colocar mais serviços de saúde. Vamos colocar um aqui no começo. E a gente vai colocar um aqui ó, no meio. Mais ou menos assim ó. Deixa eu tentar não destruir muita casa no processo. Aqui ó. Pronto. Coloca aqui. Aqui tá funcionando, certo? Vamos colocar agora o lixo. O lixo eu vou colocar ele aqui. Hum, enquanto não constrói. Uma boa a gente fazer assim. A gente coloca um esquema de lixo aqui. E fechou? Por que que não fecha? Aí, fechou. Beleza. O lixo. Nossa, o caminhão de lixo também é outro que vai ter que dar um rolê na cidade pra ir pegar o lixo na casa das pessoas aqui. Mas a gente continua tendo gente, ó. Temos 28 pessoas. 30 pessoas morando agora. Eu acho que tem pouco, hein? Comparado com a quantidade de casa que tem, maluco. É que as pessoas não conseguiram chegar na cidade ainda. Elas compraram, mandaram construir. Mas elas não conseguem chegar até a casa delas. Porque até chegar na casa demora duas horas. Vamos lá. Ó, e eu acho que eu vou fazer isso mesmo, hein? Eu acho que eu vou pegar aqui, ó. E eu vou comprar esses três aqui. E a gente vai fazer uma ponte. Nossa, já dá pra colocar coisas maiores aqui se eu quiser. Hum, qual que é o problema? Que eu não posso colocar aqui? Ok, pronto. A gente vai colocar aqui. E daqui eu vou fazer uma ponte até o outro lado. Uma ponte gigantesca até o outro lado. Continuando a nossa via. Como é que é o nome dessa rua? Qual o nome da rua? Caraca, não aparece o nome da rua. Qual que é o nome dessa rua aqui? Eu preciso saber o nome dessa rua, caramba. Rua única. Boa, é isso. Continua a mesma coisa, então. Vamos lá. Daqui a gente segue com o nosso plano. Eu vou fazer um monte de zigue-zague a partir daqui agora. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá até onde der. Aí eu subo. É isso. Vou fazer esse zigue-zague até não dar mais. Beleza. Fiz um outro zigue-zague aqui. E a gente tem que sempre lembrar de deixar a zona industrial do lado direito aqui, ó. Do lado esquerdo, quer dizer. Nossa, tá torto. Tá torto. Droga. Tá torto. Vai me dar toque isso aqui. Tá torto. Tem um pedacinho faltando. Vamos colocar assim. Beleza. Funcionou, funcionou, funcionou. Beleza. E agora o restante a gente coloca de casas. Pronto. Põe casa em tudo aqui. Põe casa em tudo aqui. Nossa, eu coloquei tudo de médio. Médio porte. Ok. Tá tudo bem. A gente ainda tá com a rua única. Rua única. Beleza. Nossa, velho. Isso aqui vai funcionar. Eu não faço ideia. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que eu vou ter que colocar mais... Vou ter que colocar mais medicamento aqui, ó. Coisa médica, ó. Pronto. Olha que beleza. Tá funcionando ainda. A gente subiu de nível agora. Tem que começar a pensar em colocar educação. Educação desse lado. E eu vou ter que começar a colocar educação desse lado. Eu vou destruir algumas casas pra fazer isso. Mas eu tenho que colocar educação. Porque essas pessoas precisam estudar. Elas precisam ser alguém na vida. Pronto. Eu preciso colocar o colégio de ensino médio também. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é um ótimo lugar. Vou te mostrar por quê. Porque a gente pode colocar também, ó. A gente vai ter que colocar o estádio. O estádio que vai ficar aqui, ó. Olha que beleza. O estádio. Na beirada do rio. Muito bom. Vai demorar mil anos pra alguém chegar aqui só. O que tá acontecendo? Sem acesso pra pedestre? Oxi. Como assim? Sem acesso pra pedestre? Por onde eu tenho que entrar? Ué, não falou nada. Ok, eu vou circular esse negócio com estradas. Nossa, eu tô fazendo um serviço muito bom. Mas muito bom. Vocês não têm ideia. Olha que lindo que tá ficando. Não, eu não posso fazer isso. Eu tô fazendo estradas. Eu não posso. Eu não posso. Eu tô errando. Eu esqueci, gente. Caraca, peraí que eu preciso mudar. Deleta, 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 deleta. Derruba. A gente faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu esqueci. Eu tô aqui fazendo um negócio que não devia. Coloca esse negócio aqui. E aí a gente coloca o estádio do lado. Pronto. Peraí. Eu passei de nível. Coloca assim, ó. Pronto. Cara, como não tem espaço? What the fuck? Como que não tem espaço pra pedestre, mano? Eu não tô entendendo. Deleta essa parada de novo. Deixa ali daqui sem nada. Onde é que eu coloco isso aqui, então? Eu vou colocar aqui, ó. O Rua Única. É aqui. Vamos colocar de novo aqui. Educação. Ó, que bonito. Olha que lugar perfeito. Vai, coloca o estádio aí, mano. Pelo amor de Deus. Não, não cabe, velho. Peraí, eu já sei. Posso comprar nove, né? Eu vou comprar esse espaço. E eu vou continuar comprando pra cá, ó. Compra pra cá. E a gente vai continuar crescendo a cidade pra esse lado. Depois a gente vai com... Sei lá, o que a gente faz. Eu podia comprar aqui, talvez. Deixa eu ver. Dá? Não. Dá pra comprar assim. Então... Ah, já comprei ali, né? Aí eu coloco esse aqui aqui. Coloco o estádio. Gente, coloco o estádio e, pelo amor de Deus, funciona. Aí, não tá reclamando. Beleza. Temos o estádio. Ah, o que mais que a gente precisa? A gente precisa de polícia. Meu Deus. O crime. O crime compensa nesse negócio, porque é muita gente. Tá, coloca aqui. Eu vou ter que espalhar um monte desses. Essa cidade não vai se pagar nunca. Vou ter que aumentar o imposto nesse negócio. Vamos colocar incêndio, porque um incêndio vai acabar com tudo. Coloca aqui. Ah, coloca aqui. No meio aqui da galera. Beleza? E agora, coloca aqui no meio da galera aqui. Beleza. Eu tô tendo que colocar vários, porque o caminhão não chega, tá ligado? É isso. Não tem como ele chegar. Vamos lá. Vamos fazer assim. Eu vou colocar um monte de estrada aqui de novo agora. Vamos colocar... Estrada não. Um monte de rua. Eu vou andar 120 pra cá. Anda um pouco menos pra cá, porque eu tenho que descer 120 pra cá. E agora a gente vai fazendo desse jeito. Tá tudo torto. Agora, eu não quero saber. Eu vou fazer do melhor jeito possível. 120 não dá, mano. Ah, não. Volta. Constrói mais pra cá, então. Ok, passei pra nível 4 já aqui. Liberou mais algumas coisas. Deixa eu continuar fazendo o meu... Peraí. Eu quero vir pra cá, depois da ponte. E aí eu vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Faz 120, 90 graus aqui. E vai fazendo. Continua fazendo o zigue-zague aqui. Caraca, tá falando que o terreno é muito íngreme. Ah, não. O terreno é muito íngreme. Peraí. Eu vou ter que mexer nisso aqui, então. Nossa, realmente é bem íngreme. Faz assim, ó. Aumenta o bagulho assim. Pronto. A gente... Nossa, eu afundei tudo. É... Eu não devia ter feito isso. Deleta a rua. Deleta a rua pra gente terraplanar aqui, por favor. Um pouquinho só. Pronto. Terraplana um pouquinho. Eu posso comprar mais desses aqui, ó. Agora, ó. Posso comprar mais aqui. Compra mais esses seis aqui. Pronto. E a gente vai terraplanar tudo aqui. Peraí. Terraplana tudo aqui. Vai dar tudo certo. Calma. Vai dar tudo certo. A gente vai terraplanar tudo aqui. Pra vocês poderem morar bem. Calma. Nossa, tá uma... Nossa, tá muito esquisito. O terreno ficou completamente maluco. Meu Deus, tem umas... Eu vou ter que deletar tudo isso aqui. Vou ter que deletar isso aqui. Vai por outro caminho. Vai por outro caminho. Vou até aquela rodovia ali. Vai por outro caminho aqui. Eu não sei o que é isso. Mas vai por outro caminho. Pronto. Afunda tudo aqui. Afunda. 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 Beleza. Vai chegar até essa estrada que eu vou deletar também. Não tô nem aí. Deleta também essa parada. Pronto. Deletou. Deletou. Afunda tudo aí. Foi. Agora tem espaço pra construir. Boa. Meu Deus. Agora vai ficar insano isso aqui. Ok. Essa parada tá com demanda. Agora que eu tô vendo. O negócio tá com demanda e eu tô fazendo aqui um... Ok. Chega por enquanto. Ok. Eu tô fazendo muita coisa. Lembrando. Lembrando que... Nossa. Tá com muita coisa. O que que tá pegando fogo aqui? Vai lá, bombeiro. Apaga o fogo aí, mano. Apaga o incêndio aí com a sua mangueira invisível, por favor. Bombeiro fica só olhando aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui é o jeito dele apagar o fogo. Bombeiro fica assim, ó. Do lado do incêndio. E o fogo faz. Meu Deus. É um bombeiro. E é melhor eu apagar. Ah lá. É assim que funciona nesse jogo aqui, ó. O bombeiro bota medo no fogo aqui. É assim que funciona. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou colocar residencial em tudo aqui. Que eu tô precisando colocar residencial de baixa demanda. Nossa, cara. Tá muito esquisito. Porque tá num ângulo esquisito isso aqui. Colocar tudo assim, ó. Pronto. Coloca tudo casa aqui. Nossa, eu coloquei alguns lugares aqui que não devia. Mas tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Não se preocupem. Vai dar tudo certo. A gente vai colocar um pouquinho de indústria. Vai dar ruim assim, né? Tem que colocar a indústria aqui, ó. E aí eu desço pra outro lugar. Eu não sei pra onde eu vou daqui. Esse que é o ponto. Eu não sei pra onde eu vou. Muita montanha, mano. Tem muita montanha aqui. Eu não tava esperando tudo isso de montanha. Vamos colocar um pouco de indústria aqui. Tá tudo bem. Não. É melhor pôr indústria aqui. E a gente põe um restante de residência aqui. E aí a gente completa com comercial no meio. Tá muito bizarro isso. Completa com comercial aí. Isso. Vai enchendo de comércio. Perfeito. Só aqui, ó. Pra dividir entre o... Faz uma linha. Um bloqueio de comercial entre o residencial e o industrial. Ok. Aparentemente tá faltando o quê? Tá faltando trabalhador. Na verdade, eu acho que não tá faltando trabalhador. Eles só não tão conseguindo chegar até o trabalho. É só isso que tá acontecendo. Ok, a gente precisa colocar uns parques pra galera se divertir. Meu Deus, eu vou ter que colocar muito parque. Então vamos lá. Coloca parque. Ok, eu tô derrubando a cada não sei quanto de casa. Porque eu não tenho parque suficiente na cidade. Ok, vai. Mano, o pior é que as pessoas estão felizes. As pessoas estão felizes, cara. As pessoas estão felizes, por incrível que pareça. Tá todo mundo feliz. Eu tô colocando só o parque pequeno. Isso. Coloca parque pequeno em tudo quanto é lugar. Zona industrial, tudo. Pronto. As pessoas estão extremamente felizes. Quanto é que tá aqui? Meu Deus, eu tô sem dinheiro. Tá gastando seis mil por hora. Eu tô ficando pobre. Peraí. Ah, não. Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu preciso que vocês se mudem pra cá. Por que a demanda não tá indo? Não tão chegando até aqui. Tá trânsito. Deixa eu ver a entrada da cidade. Ok, as pessoas estão andando tranquilo, cara. Tá todo mundo andando numa boa. Pelo amor de Deus. Tá muito bom isso aqui. Não tem do que reclamar. O trânsito tá ótimo. A única diferença é que você começa o seu dia pra ir pro trabalho. Você chega no trabalho lá pelas cinco horas da tarde. Trabalha e volta pra casa no outro dia. Porque você tem que andar 60 quilômetros a 40 quilômetros por hora, tá ligado? É isso. Então é aqui, ó. Nossa, e tá pior que tá chegando gente aqui, gente. Tá funcionando. Ok, tem gente aqui. E agora que eu tô pensando, o caminhão que pega a via pro lado errado, ele tem que vir até aqui pra fazer o retorno. O único retorno da cidade é esse aqui, ó. É a ponta da cidade aqui. Ok, o único ponto da cidade que tem retorno é ali, ó. Então o cara que tá vindo aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. O caminhão que tá vindo, ó. Deixa eu selecionar ele. Selecionar. Vamos acompanhar a jornada dele. Olha o trailer dele aí, ó. O que ele tá fazendo? É a família Murphy. O motorista é a Neide. A Neide tá indo pra casa, é isso? Tá indo com o cachorro. Tá indo com a família toda. É uma SUV carregando um trailer nas costas. E o jogo tá travando também, porque tá tudo construindo ao mesmo tempo. Sei lá, tá dando um pipoco aqui. Também tá na velocidade máxima, né? Tem 1.500 pessoas vivendo nessa cidade já. E tá todo mundo super feliz. Olha quanto que ele tem que andar pra chegar até a casa dele. Ele vai, vai. Ela ainda não chegou, mas parece que ela tá chegando em algum lugar aqui. Vamos ver. Ela tá subindo um monte de rampa agora. Que é o lugar que sobe e desce. Ó, já tem umas casinhas mó bonitas aqui, mano. Lugar bacana. Pena que você não consegue sair nunca mais daqui. Mas é bacana o lugar. Vai, Neide. Vamos, filha. Vamos ver onde é que você vai. Com esse carro. Ok, tem 3 minutos já que a Neide não para de dirigir. E estamos ainda esperando onde a família Murphy vai morar. Era melhor parar e morar nesse trailer, moça. Do que chegar aqui todo dia. É sério. Ok, a rua eu tive que mudar de nome. Por algum motivo, aquela hora que eu construí aquela rua extra. Nesse espaço, eu nem lembro onde é. Aqui, ó. Eu construí uma rua extra. Quando eu deletei, trocou o nome da rua. Sei lá o que aconteceu. Virou Rua King. Eu perdi a Neide. Droga, eu perdi a Neide. Neide, cadê você, Neide? Poxa vida, Neide. Eu gostava tanto de você. Eu quero ver o que acontece quando a pessoa chega até o final. Porque pra ir embora da cidade... Ó, eu tô tentando achar um carro que tá indo pra lá. Caraca, Neide, onde é que você tá, mano? Bom, só tem uma rua pra eu procurar ela. Tá fácil. Onde é que tá o trailer da Neide? Eu pausei o jogo até pra procurar ela. Opa, é aqui? Não, não é aqui. Poxa vida, Neide. Cadê você, mano? Procurando a Neide, eu achei as pessoas que são ousadas, viu? Olha onde elas construíram a casa delas. Essas aqui gostam de viver perigosamente. Agora eu tô na procura da Neide. Neide! Cara, é inacreditável que eu não consigo achar essa mulher. Eu perdi ela. Eu perdi a mulher. Eu perdi a Neide. Não é possível. Eu acho que ela se escondeu, mano. Sério, onde é que tá o trailer da Neide? Bom, vamos acompanhar outra família. A família Inês Pearson. Pearson é a Inês. Vai, Inês. Onde é que você tá indo? Eu quero saber onde é que você vai. Eu acho que a Neide entrou numa casa e foi dormir. Ou ela desistiu, capotou o carro, saiu da estrada, falou, chega, eu quero voltar pra casa. Porque pra sair desse lugar, pra sair desse lugar, você tem que voltar tudo. E pra você voltar tudo, você tem que ir tudo reto, fazer o retorno lá na ponta da cidade, voltar todos os 200 quilômetros e aí chegar até o outro lado. Tá faltando trabalhador ali, hein? E foi isso que aconteceu, ó. Por isso que eu não vou achar nunca mais a Neide. Ó, a família Pearson entrou aqui, ó, e sumiu. E a galera tá feliz, hein? Poluição sonora alta. Gente, é lógico, tá passando carro o tempo todo na frente da casa. O que tá acontecendo que tá faltando trabalhador? Tá precisando de mais gente? Vocês tão precisando de mais pessoas pra trabalhar aqui? É isso? Ó o que eu coloco, hein? Eu coloco gente pra morar aqui, ó. Na frente do lugar pra encher de gente aqui. O trabalho. Que tal? O problema é que eu tô começando a ficar pobre. Eu tô meio pobre aqui, tá difícil. E... Eu não sei se eu vou durar muito tempo. Eu preciso subir de nível pra comprar mais espaço. Que eu quero comprar todo esse espaço aqui. Eu vou deletar todas essas vias e eu vou chegar de volta. Eu vou trazer a cidade de volta. Vai fazer um looping geral na cidade. Deixa eu colocar a casa do músico. Vou colocar ela aqui. Isso deve dar mais ponto pra eu fechar mais um bloco aqui. Vamos lá agora. Eu posso comprar sete bloquinhos. Vou comprar... Aqui tem nove. Não. Então me deixa comprar esses aqui, ó. Sete. Beleza. Aí a gente vai voltar. Eu vou terraplanar aqui. Peraí que eu vou mexer na... 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 Na negócio aqui pra terraplanar. E... Oh, meu Deus. Oh, não. Eu fiz um... Eu fiz um problema. Eu vou secar o rio. O rio vai secar. Peraí, gente. Peraí, peraí. Eu não tava esperando isso. Não era esse o plano. Não era esse o plano. Delete isso aqui. Delete isso aqui. Eu não sei se isso aqui eu tô fazendo certo. Mas eu provavelmente não, né? Provavelmente não deveria estar deletando tudo isso aqui. Mas eu não quero isso aqui. Eu não posso ter outra via. Eu não posso ter outra via. Delete isso aqui. Ferroviária. Não adianta nada. Delete essa parada. Pronto. Ok? Agora a gente terraplana a parada. Vamos vir aqui, ó. Clica aqui e vai. Vai. Não era pra terraplanar aqui, mas agora vai. Agora foi. Vão ter dois rios. É a cidade de dois rios agora. Coloca aqui e a gente volta pra lá agora. Agora eu vou voltar lá pra cidade depois. A gente vai conectar a via na outra via de novo. Beleza. Olha aí. Fiz mais uma boa área. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos colocar a zona industrial tudo aqui na borda, ó. Desse lado. Coloca vários aqui. Beleza. Aí comercial dividindo a cidade. Meu Deus, mano. É muito bizarro isso. E aí? Enche de zona, por favor. Residencial. Coloca a zona residencial em tudo. Ok. Eu ganhei uma casa cidadina. Tá bom. Vamos continuar colocando mais zona residencial. Eu vou colocar essa casa cidadina pra cá pra atrair o público. Ah, é a casa do... É comercial o negócio, né? O que essa casa cidadina faz? Casa cidadina. Curso de importação. Bem-estar. Olha que ela tá sozinha. Vai demorar três horas pra chegar alguém aqui. Ai, meu Deus. E eu posso conectar isso aqui, ó. Aí vira uma coisa só. Posso fazer um viaduto, ó. E conectar bem na rotatória ali, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Condomínio Corindo. Beleza. Sobe aqui, ó. Passa por cima. Sim. Passa por cima até aqui. Beleza? E agora desce e conecta aqui, ó. Não. Não. Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Conecta aqui. Ha! Ok. Rua única. Aí! Única rua. Deu a volta no mundo. Pelo menos agora o cara que mora no meio. Só quem mora aqui, ó. Bem no meio que tá ferrado, né? O restante, quem mora aqui, tá ótimo pra sair da cidade. Pronto. A gente tem ida e volta agora. Eu tenho que colocar mais... Meu, não dá, mano. Não dá pra acompanhar a quantidade de coisa médica que eu tenho que fazer aqui. Isso. Serviços médicos. Vamos colocando em tudo aqui pra servir a cidade. Pronto. Até que tá razoável. Vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar escola. Escola só tem aquela. Vou ter que colocar em outros lugares. Mas o pior é que não cabe, mano. Vou ter que colocar em... Eu não sei nem onde eu coloco isso aqui. Não cabe essa parada aqui. É muito grande essa escola. Não tem espaço. Vou ter que colocar aqui. E essa aqui eu vou ter que colocar aqui. Pronto. Coube. Meu Deus. Eu coloquei ensino médio. Não! Ensino médio. Eu coloquei várias escolas em ensino médio. Não precisava. Coloca escola ensino fundamental. Pronto. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Não preciso usar transporte na minha cidade. Tem uma escola do lado de você. Essa aqui é a ideia. Vamos lá. Por que que não tá dando? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tá custando 10 mil por hora. Ah, não. Deixa eu pedir empréstimo. Pera aí. Pede empréstimo. Aceita. Pronto. Vamos comprar mais escola. Põe mais escola. Tem que educar as pessoas. Tem que educar as pessoas. Pronto. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Aê. Passei o marco. Ganhei mais dinheiro. Vamos lá. Eu preciso colocar agora incêndio. Porque pegou fogo aqui. Vai pegar fogo em tudo. Que tá tudo zoado. Coloca aqui. Coloca aqui. Vamos lá. Vamos lá. Coloca o posto de incêndio em tudo quanto é lugar. Pronto. Tá tudo coberto. Só tem aqui um pedacinho que não tá coberto. Muito caro esse tipo de cidade. Esse tipo de cidade é complicado, gente. Olha o crime rolando solto aqui. Tudo vermelho também. Vamos lá. Coloca aqui. Vai. Eu preciso que as pessoas se mudem logo. Paguem imposto. Vou ter que aumentar o imposto. Coloca o imposto. Não tem dinheiro. Imposto neles. Taca imposto. Taxação. Lá em cima. 20% pra todo mundo. 20%. Todos. 20%. Beleza. É isso. Orçamento. Empréstimo. Serviços. O que eu não preciso muito? Lixo. Lixo. Não adianta. Pode pôr menos, porque não adianta. Transporte. Não precisa. Todo mundo anda de carro. Parque e recriação. Também não tem nada mesmo. Parque e recriação. Diminui também. Gerenciamento de lixo. Por que tá gerando dinheiro isso? Tá gerando dinheiro essa parada. Esse negócio tá gerando dinheiro pra mim. Eu tô vendendo pra outra cidade? É isso? Sistema de saúde. Diminui, cara. Diminui. 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 Muito caro. Educação. Diminui. Incêndio. Diminui. Polícia. Diminui. Pronto. Voltamos ao azul. 12 mil. Meu Deus, eu vou falir. Não. Serviço de esgoto. O esgoto tá voltando. As casas das pessoas estão enchendo de esgoto. Tá tudo indo... Nossa, tá tudo... Não, meu Deus. Meu Deus. Que terror. Esgoto. Por que tá ruim o esgoto? Eu não tô entendendo. Por que não tá... Põe mais, então. Joga o esgoto aqui, ó. Joga o esgoto aqui. E... Liga aqui, ó. Pronto. O esgoto vai voltar, certo? Vai funcionar? Acho que sim. Eu não sei. Essa casa não tá conectada, velho. Essa casa tá loucona aqui. Olha lá. Essa casa tá no meio do nada. Essas casas tão no meio do nada. As curvas foram tão fechadas que alguma coisa aconteceu aqui. Ok. A gente tá perdendo, mas não tanto. Tô com 9 mil só. Negativo e... Gente, eu preciso de mais gente mudando pra cá, por favor. Preciso abaixar o imposto. Se eu quisesse mais gente mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Taxação. Zero. É negativa. Venham. Mudem-se pra cá. Eu quero ver a cidade bombar de gente. Vamos. Cadê? Cadê as pessoas mudando? Vamos, acelera. No máximo. Quanto é que eu tô perdendo? 29 mil por hora. Vamos, eu quero que se mudem. Daí eu pego e aumento o imposto em todo mundo. Quando tiver todo mundo... Aqui, é um plano perfeito. Essa ideia foi muito bizarra, cara. A cidade de uma rua só. Na verdade, agora é a cidade de uma rua... Não é uma rua só. É a cidade de uma rua infinita. Porque se você parar pra pensar, ó... Ela fica dando círculos. É o rodoanel infinito aqui. As pessoas não estão se mudando. Tem escola aqui, gente. Põe uma casa aqui e vai estudar, mano. E o pior é... Tá todo mundo feliz, cara. Cobertura de saúde inadequada. Serviço de internet inconstante. Tá, coloca... Serviço de internet. Coloca antena pra galera aqui. Coloca uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Serviço de internet pra todo mundo. Pronto. Estão felizes? Mudem pra minha cidade, por favor! Ok, deixa eu comprar essas três ilhas aqui só por... Eu não tenho dinheiro. Ah, não! Nós vamos perder o dinheiro. Vamos ficar pobres. Eu não posso pedir empréstimo, né? Eu já pedi o máximo que deu, é isso. Aceita mais empréstimo, isso. Mais empréstimo. Eu posso comprar energia e vender. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer um esquema aqui. Onde a gente compra um monte de energia e vende. A gente usa as energias e ganha dinheiro vendendo energia. Faz assim. Faz assim. Ah, não. Deleta esse. Deleta esse. Não, não precisa deletar. Não, não, não. Não! Não! É só mudar. Muda de lugar. Põe essa aqui pra cá. Pronto. Agora a gente tem que conectar essa linha aqui. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Essa linha aqui. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Eu vou desativar isso aqui. Vamos. Todo mundo trabalhando. Vai acabar a energia? Nossa, acabou a energia. A água, acabou tudo. As pessoas têm que vir aqui e colocar mais. Vem, ó. Usina termoelétrica pequena. Bora. Bora, 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 bora. Ok, a água acabou. Alguma coisa aconteceu. É, alguma coisa aconteceu mesmo. A gente desligou a energia. Liga a energia! Ligou a energia. A gente continua perdendo dinheiro. Não vai dar. Tá dando 36 mil por hora. As pessoas não estão querendo se mudar. Não sei por quê. Não sei por quê. Você nunca gostaria de morar nessa maravilha industrial que a gente fez aqui. Nessa cidade incrível e maravilhosa. Pô, esse início da cidade tá lindo, velho. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Tá todo mundo feliz aqui. Só que os caras falam. Eu tenho que ir até lá? Você tá louco? Você tá louco? Eu vou morar no meio do nada? Eu tenho que voltar? Levar 10 horas pra voltar? Não, não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Ok? Tá gerando energia? Tá gerando energia. Mas não tá funcionando. Não tá rolando. Não tá rolando. Não tá dando. O dinheiro vai acabar. O dinheiro vai acabar. Tem mais um prédio? Uh, tem, ó. Tem um predião aqui pra gente colocar. Vamos colocar então aqui só pra galera ficar feliz, ó. Pronto. Coloca esse outro prédio aqui também, ó. Pronto. Maravilha. Bora, gente. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco aqui. A minha população tá feliz. Eu só não tenho dinheiro. Mas pra quê dinheiro? Ninguém precisa de dinheiro pra viver, velho. A gente só precisa de felicidade. Não é assim que funciona a vida? Não. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vai embora. Vai ver outro vídeo aí. Clica no vídeo aqui, ó. Tchau.